O sucesso e a riqueza, segundo Napoleão Rio, à noite, na sua cama ou no local sossegado, feche os olhos e repita em voz alta a declaração que escreveu que indica a quantidade de dinheiro que deseja adquirir, o prazo e o que dará em troca. Ao mesmo tempo, imagine-se já com o dinheiro. Pense e fique rico. 1938, para Napoleão Rio o desejo é o ponto de partida de todas as realizações, não uma esperança, não um desejo, mas um desejo agudo e pulsante que transcende tudo. Um desejo forte e profundamente enraizado é o ponto de partida de todas as conquistas, o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Os pensamentos são coisas, e coisas poderosas, quando misturadas com definição de propósito e desejo ardente, podem ser traduzidas em riquezas. Use a auto-sugestão, tenha fé, imaginação e, vença o medo, e o tempo, é o seu adversário como no tabuleiro de damas. Para fazer funcionar o seu subconsciente, é preciso fechar os olhos e imaginar que, ao mesmo tempo, você está prestando um serviço a outras pessoas e que não se trata de uma simples aquisição ou benefício pessoal, mas de uma troca. Pense e fique rico, 1938, o que quer que se diga em elogio à pobreza permanece o fato de que não é possível viver uma vida realmente completa ou bem sucedida a menos que se seja rico. Nenhum homem pode atingir seu maior talento ou desenvolvimento de alma, a menos que tenha muito dinheiro, pois para desenvolver alma e desenvolver talentos, ele precisa ter muitas coisas para usar, e não pode ter essas coisas a menos do que tenha dinheiro para comprá-las. O desejo de riqueza é quase universal e ninguém pode dizer que não seja louvável, desde que o possuidor aceite suas responsabilidades e a use como um amigo da humanidade. Ficar rico pode parecer bastante simples ao ler certa literatura de autoajuda. Em 1902, James Allen publicou Como um homem pensa, que parte da convicção de que um homem é literalmente o que pensa, sendo seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos, garante o livro. Como um homem pensa em um livro de autoajuda, descrito pelo autor como, lidar com o poder do pensamento, e particularmente com o uso e aplicação adequados do pensamento para obter o sucesso e riqueza. Na divulgação do livro, o autor escreveu, tentei tornar o livro simples, para que todos possam compreender e seguir facilmente seus ensinamentos e colocar em prática os métodos que lhe aconselha. Mostro como, em seu próprio mundo de pensamento, cada homem mantém a chave para cada condição, boa ou má, que penetra em sua vida, e que, trabalhando com paciência e inteligência em seus pensamentos, pode refazer sua vida e transformar suas circunstâncias. O preço do livro é acessível a todos, e pode ser carregado no bolso. Também foi descrito por Alan como um companheiro de bolso para pessoas atenciosas. É um livro sobre o poder e a correta aplicação do pensamento positivo. Um homem é literalmente o que pensa, seu caráter sendo a soma completa de todos os seus pensamentos. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser cultivado de forma inteligente ou pode ser deixado livre, mas quer seja cultivada ou negligenciada, ela deve, irá, produzir. Se nenhuma semente útil for colocada nele, então uma abundância de sementes inúteis e de ervas daninhas caíram nele e continuarão a produzir sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva seu terreno, mantendo livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos de que necessita, o homem pode cuidar do jardim de sua mente, eliminando todos os pensamentos errados, inúteis e impuros e cultivando em direção à perfeição, as flores e frutos de pensamentos apropriados, úteis e puros. Ao seguir esse processo, o homem, mais cedo ou mais tarde, descobre, que é o jardineiro chefe de sua alma, o diretor de sua vida. Ele também revela, dentro de si mesmo, as leis do pensamento positivo e compreende, com precisão cada vez maior, como as forças do pensamento positivo e os elementos da mente operam na formação de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são um, e como o caráter só pode se manifestar e se descobrir por meio do ambiente e das circunstâncias, As condições externas da vida de uma pessoa sempre estarão harmoniosamente relacionadas ao seu estado interno. Isso não significa que as circunstâncias de um homem em determinado momento sejam uma indicação de todo o seu caráter, Mas que essas circunstâncias estão tão intimamente ligadas a algum elemento de pensamento vital, dentro dele que, por enquanto, são indispensáveis ao seu desenvolvimento. No livro Como um homem pensa, escreveu ainda, você será o que desejar ser. Tudo o que um homem alcança e tudo o que ele deixa de alcançar é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo justamente ordenado, onde a perda de equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e força, pureza e impureza de um homem são suas e não de outro homem. Eles são produzidos por você mesmo, e não por outro, e só podem ser alterados por você mesmo, nunca por outro. Sua condição também é sua, e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade evoluem internamente. Como você pensa, você é, enquanto você continua a pensar, você permanece. Um homem forte não pode ajudar um mais fraco a menos que este esteja disposto a ser ajudado, e mesmo assim o homem fraco deve se tornar forte por si mesmo. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Ninguém, exceto ele mesmo, pode alterar sua condição. É comum os homens dizerem, muitos homens são escravos, porque um deles é opressor, odiemos o opressor. Agora, no entanto, existe entre uns poucos homens, uma tendência de reverter esse julgamento e dizer, um homem é opressor, porque muitos são escravos, desprezemos os escravos. A verdade é que opressor e escravos são cooperadores na ignorância e, embora pareçam se afligir, na verdade estão se afligindo. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, vem do sofrimento, que ambos os estados acarretam, não condena nenhum, uma compaixão perfeita abrange tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que venceu a fraqueza e abandonou todos os pensamentos egoístas não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Ele está livre, um homem só pode se elevar, conquistar e realizar elevando seus pensamentos. Ele só pode permanecer fraco, abjeto e miserável recusando-se a se livrar de seus pensamentos negativos. Antes que um homem possa alcançar qualquer coisa, mesmo nas coisas mundanas, ele deve levar seus pensamentos acima da indulgência animal servil. Ele não pode, para ter sucesso, desistir de toda animalidade e egoísmo, de forma alguma, mas uma parte dela deve, pelo menos, ser sacrificada. Um homem, cujo primeiro pensamento é a indulgência bestial, não poderia nem pensar com clareza, nem planejar metodicamente. Ele não poderia encontrar e desenvolver seus recursos latentes, e falharia em qualquer empreendimento, não tendo começado a controlar seus pensamentos negativos. Ele não está em posição de controlar os negócios e de assumir responsabilidades sérias. Ele não está apto para agir corretamente. Assim, ele é limitado pelos pensamentos que escolhe. Várias décadas depois, Napoleão Rio, com seu livro Pense e Enriqueça, 1937, descreveu o uso de pensamentos positivos, que são atitudes que refletem a crença ou esperança de que o resultado de algum esforço específico, ou resultados em geral, será positivo, favorável e desejável. Uma afirmação comum usada para ilustrar esse otimismo versus pessimismo é um copo cheio de água até a metade. Diz-se que um otimista vê o copo meio cheio, enquanto um pessimista vê o copo meio vazio. A inteligência infinita, descrita por Rio no livro Pense e Enriqueça, é baseada no trabalho anterior, A Lei do Sucesso, dito pelo autor ser o resultado de mais de vinte anos de estudo de muitos indivíduos que acumularam fortunas pessoais. Rio estudou seus hábitos e desenhou cerca de dezesseis leis a serem aplicadas para alcançar o sucesso. No livro Pense e Enriqueça, Napoleão Rio condensa seus métodos, fornecendo ao leitor quatorze princípios na forma de uma filosofia da realização. O livro afirma que desejo, fé e persistência podem impulsionar alguém a grandes alturas se puder suprimir pensamentos negativos e focar em objetivos de longo prazo. Os quatorze princípios listados no livro são Pensamentos são coisas Desejo Fé Autossugestão Conhecimento especializado Imaginação Planejamento organizado Decisão Persistência Poder master mental O mistério da transmutação sexual A mente subconsciente O cérebro O sexto sentido No início do século XXI A indústria de autoaperfeiçoamento Incluindo livros, seminários, produtos de áudio e vídeo e treinamento pessoal É considerado uma indústria de 3 bilhões de dólares por ano só nos Estados Unidos Para ler este livro completo ou ouvi-lo grátis, basta acessar o canal da Virtua Books no YouTube Acessar o canal da Virtua Books no YouTube Obrigado.